Música Sou o pai da Vanessa Cruz, vou entrevistar ela agora, eu sou o Jurandir e quero ver o que você está achando do São Paulo Fashion Week Bom, eu estou muito feliz em primeiro lugar que vocês estão aqui comigo Primeira vez que eles vieram aqui para o São Paulo Fashion Week para me acompanhar E eu estou feliz que vocês estão aqui E como é que começou a tua carreira como modelo? Bom, eu comecei quando o Scouter veio na minha cidade, lá em casa E me achou, e aí eu vim para o São Paulo, participei do concurso Ganhei daqui do Brasil, fui participar do concurso mundial Veio em quarto lugar mundial e comecei esse modelo Tu está gostando de morar em Nova York? Estou adorando, atualmente estou morando há um ano Em Nova York Eu gosto, não é fácil ficar longe de vocês Mas eu adoro morar lá Tu tens alguma comida que tu gosta? Que eu gosto de comer ou de fazer? De fazer e de... Eu amo minha própria comida, é claro Porque eu amo cozinhar Meu franguinho ao molho branco, que eu amo Você fazer bolo, nega maluca, que eu adoro Eu amo você E tu tem um bichinho de estimação teu? Tenho, e tenho saudades da minha cadelinha O nome dela é Xana E o que tu está achando dessa temporada de São Paulo? Fecha o Rick, está gostando? Estou adorando, a coleção está muito bonita, muito bacana Agora é coleção de verão, acho que eu gosto muito bonita Acho que está bem legal É correria, é cansativo Mas faz parte da carreira O que tu está achando dessa temporada? No colégio, como é que está os teus estudos? Tu concluiu os teus estudos? Pretende fazer algum pra frente? A faculdade, o que tu pretende agora? Então, já acabei agora o ensino médio E futuramente, depois que acalmar a minha carreira Que eu já for muito famosa Eu pretendo fazer um curso, uma faculdade De decoração e arquitetura Muito bem E tu tem agora, já alguma Pra ir a Nova York? Já te marcar alguma coisa? Algum trabalho? Sim, agora acabando o Fashion Week Eu fico um tempinho aqui no Brasil Porque eu quero ir pra casa Passar um tempinho lá pra descansar E aí eu volto pra Nova York E aí eu volto pra Nova York Qual é o teu sonho daqui pra frente? Ah, meu sonho é ser uma modelo de muito sucesso, fazer muitos trabalhos importantes e ser muito famosa. Então agora tu vai pro camarim, vai botar a roupa? Eles já estão chamando, eu tô atrasada. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri